E aí galerinha, belezinha? Hoje vocês vão assistir uma das minhas primeiras partidas de Valorant E depois de muito tempo sem jogar FPS Já deixe seu likezinho, se inscreve e compartilha com todo mundo Agora vou baixar o Gaulaze em mim Camerinha lá Opa, já fechou o pó ali Fechou o pó Ah, que droga cara, eu fico olhando pro minimapa e esqueço da partida Meu Deus, que animal Ah, vou jogar Tetex, mano Aqui com a galera, né, que em equipe é mais fácil Melhor mal acompanhado do que sozinho, vamos lá O cara foi que nem um louco, velho Camikaze Meu Deus, os caras são muito... Faca na caveira, ela foi lá que nem um doido pra cima dos bichos, mano Tá lá no meio já Morreu Vai morrer, vai morrer Certeza Não, não vai não, tá vivo Com a pistolinha só Matou ainda, filha da mãe, mano Ah, caralho, isso é muito bom, mano Vem tranquilo, vem tranquilo Tem mais um Onde é que ele tá? Que eu não vi Tá aqui, ó Drops habilitados Galera, se tiver o áudio, tiver ruim Tiver... Não vai adiantar nada que eu não vou conseguir melhorar Mas avisa aí pelo menos pra eu saber que tá ruim, mano O que que é o primeiro? O primeiro é o Frankenstein, mano Então o Frankenstein é o pro player Então eu tenho que ficar com ele Menos chance de morrer Essa é a estratégia, mano Moob ruim assim Tem que andar com os bons Pelo menos eles abaixam o... O life dos adversários E tu mata os cara Vamos atravessar lá Vamos atravessar Opa, opa Já era Morremos tudo Mano Tu vai voltar, ô... Gotham City? Aqui, aqui no meio Aqui no meio Tá vivo o inimigo Meu Deus, tô perdido, velho Que que tu? E aí? Bora, mano Bora Cesta um 30 segundos Cesta um e no Ó lá Na direita, na direita Boa A gente é muito bom, cara Meu Deus Tá louco Melhor time, é Só dois juntos, mano Não sei Amiguinhos Eu acho que bom, mano Gastam 30 segundos Eu roubei as duas kills, velho Que merda Que merda Que merda Eu acho que tem um ali, né, cara? Agora o cara que tava atirando por trás de mim Ah, garoto Ah, garoto Cusica, mano Me respeita, velho Cadê a vigilância, velho? Cadê a câmera? Morre Ah, só me esperando Não tem problema O cara tem que morrer as vezes, né, mano? Senão tem graça Essa é um ali Ae, gente, é muito bom, cara A gente é muito bom, cara Meu Deus Que orgulho do meu time Opa, tá lá Quase Quase, cara Agora Não funcionou a minha tática Melhor cadeia da minha vida, cara Melhor cadeia da minha vida Da história desse país Concentração aí, time Bora Eu prefiro a Phantom do que a Vandal Eu não vou de Sniper Porque eu não vou trovar os caras Cadê o Bom? Vamos lá com o Bom Sempre sigo o Bom, cara Se você é ruim Sempre sigo o cara Que você sabe que é bom O Bom aqui Como é que o nome dele é o O Frank Stain O Frank Stain o Pro da partida Cadê a dele, tá lá Não, é o Got, cara Tá igual, tá igual Tá igual Praticamente igual Não existe Fuga Ah, morreu Ah, morreu Sentei Bom dia na pôr Acho que quando o adversário vem Não, nem tem Raze do outro lado Ah, minha gente ficou Só que eu tô ali Vem, bota a cara Ah, filha da mãe Tava de Sniper Ô, cara Jogava, mano Pô, mas faz muito tempo Que eu jogava CS, cara Meu Deus, cara Quando é que eu jogava CS? Antes de 1.6, cara Eu tô pensando aqui Pra não mentir, cara Eu me formei em 2007 Eu ganhei meu primeiro PC Eu tinha 16 anos Ô, faz tempo, hein 2005, 2006 Eu jogava CS Mas daí logo em seguida Eu já comecei a trabalhar Daí não parei mais Pô, daí eu não joguei mais videogame Eu fui começar a voltar Jogar videogame E agora depois de velho, tá ligado Por isso que eu sou limitado Videogame, computador, etc Não tinha tempo, né Mas eu não trabalhava direto Compartilha Põe a cara Põe a cara Põe a cara Que eu vou te pegar Tô com inspira Protege o Spike, mano Opa, tá ali, tá ali, tá ali Perdeu a cabeça Vem aqui, ó Caraca, como é que eu não matei, mano? Tá zero pra ele Ô, o bergamota me passou, velho Pô, o bergamota não é de Deus Era pra ter matado o cara ali, velho Sozinho, eu e ele É porque eu atirei no corpo Atirei na mente Eu também quero, pô Entendeu? Ganhei algum ponto fazer isso, cara? Todo mundo faz isso Ah, mata o Spike, velho Não tem pro Spike Pô, tá ali embaixo Matou três Do mesmo jeito, velho Eu recuperei Gravando essa play, cara Acho que essa play vai pro YouTube De tão Pro que eu fui Ah, já tô em ult, mano Isso não é de Deus Joga Tetex Candy Crush Vai morrer ainda Pô, seu ruim Vai dar bom, cara Se a gente ganhar A gente não perde, hein? Quer ver? Atrás, atrás, atrás Que da mãe, cara? Boa Ah, vem ult também, mano Ah, velho Como é que ele matou, velho? Ah, sempre naquele mesmo cantinho lá, mano Trim, tá boa 30 20 20 sabia que se a gente ganhasse não perdia mano a velho virou igual eu virou que sabia ali mano ah já era velho só como eu duas vezes eu acho que tinha matado ela eu encontro um jogador matou nós dois mano vai lá mano confia confia é isso aí galerinha espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixe seu likezinho se inscreva no canal e aciona o sininho das notificações para sempre ficar sabendo quando eu posto um vídeo novo eu vou deixar o link da minha live aqui embaixo do vídeo já cola lá já deixa o seu follow e aciona o sininho também é isso aí fica com Deus e até a próxima E aí